Cinema em Foco Oferecimento Óticas Carol Catanduva As melhores marcas, modelos e ofertas exclusivas estão na Carol Porque enxergar bem muda tudo Motonda, garanta o sonho de ter a sua moto com o consórcio Honda É fácil e funciona Motonda Catanduva e Novo Horizonte E ProSleep American Flex Conforto, qualidade e preço justo É só na ProSleep American Flex Na Rua Bahia, 236 Centro Agora é hora de Cinema em Foco Com Felipe Brida Olá, final de semana está aí E nós temos três estreias programadas para os cinemas de Catanduva e São José do Rio Preto Os filmes para esta semana são Annabelle 3 De Volta Para Casa Mais um filme de terror com a boneca maldita Só que desta vez nós temos Patrick Wilson e Vera Farmiga retornando da franquia de Invocação do Mal 1 e 2 Para este novo capítulo como os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren Eles vão investigar o caso da famosa boneca amaldiçoada Outro filme que está estreando esta semana é Pets A Vida Secreta dos Bichos 2 da Illumination Que é a mesma produtora de Minions e também Meu Malvado Favorito É a segunda parte de um filme que teve muito sucesso em 2016 E é uma animação para quem gosta de bichos de estimação A outra estreia é Turma da Mônica Laços Que é o primeiro filme da Turma da Mônica dos gibis para a telona O filme tem um grande elenco e uma boa direção de Daniel Rezende Que é o diretor de Bingo, Rei das Manhãs E também de O Mecanismo Você aceita as pessoas como ninguém Além destes filmes continuam em cartaz O excelente Toy Story 4 Uma das melhores animações da Disney dos últimos tempos E que dá um tom super legal para a franquia Toy Story Tem também Meeb Homens de Preto Internacional Aladdin E Casal Improvável Uma comédia com Seth Rogen e a Charlize Theron São muitos filmes É só escolher o que mais te agrada E uma boa sessão Acesse o nosso YouTube Novie de mim Isso é só escolher